Você pode usar sua maneira de expressar, de dançar ou de viver o que você sente. E se eu dançar diferente de você, deve respeitar e ser consciente, consciente, consciente. Você pode usar sua maneira de expressar, de dançar ou de viver o que você sente. E se eu dançar diferente de você, deve respeitar e ser consciente, consciente. Consciente Consciente Me orgulho de ser consciente Consciente Você pode usar...